Saudações, sapientes! Há quanto tempo os humanos habitam as Américas? Estudos publicados na revista Nature em julho de 2020 indicam que a América do Norte pode ter sido habitada por seres humanos cerca de 10 a 15 mil anos antes do que se imaginava. Atualmente, o consenso de evidências mais antigos de humanos nas Américas eram artefatos datados de 13 mil anos atrás, pertencentes a um grupo chamado Povo de Clóvis. Apesar disso, evidências indicam comunidades muito mais antigas em outras partes do continente. Como é o caso de Monte Verde, no Chile, onde ferramentas de pedra foram datadas entre 18 e 14 mil anos atrás. No sítio da Pedra Furada, no Piauí, a arqueóloga Niede Guidon chegou a datar carvão e ferramentas de pedra com 32 mil anos, embora essa afirmação não seja muito aceita por outros cientistas. Já os estudos genéticos mostram que a ocupação começou há 20 mil anos, a partir de populações que atravessaram o Estreito de Bering, vindo da Ásia até as Américas. Isso foi possível graças ao nível do mar, que era mais baixo, e existia uma ponte de terra, onde hoje é o Estreito de Bering. Os estudos também mostram que houve mais de uma onda de colonização e que parte da história genética foi apagada entre esses pulsos colonizadores. O trabalho que resultou no artigo recente teve início em 2012, quando o arqueólogo Ciprian Ardelean, junto de outros pesquisadores, iniciou escavações na caverna Chiquiruit, nas montanhas do norte do México. O resultado foram mais de 1.900 peças de calcário encontradas em 3 metros de camadas de sedimentos, que com base nas formas e no desgaste das pedras, e por serem de um tipo de rocha diferente à da caverna, foram classificadas como ferramentas feitas por humanos. E os estudos apontam que algumas dessas camadas de sedimentos possuem 30 mil anos. Foram encontrados também vestígios de palmeiras, que só poderiam chegar lá através de intervenção humana, já que palmeiras não crescem em locais tão altos. Grandes descobertas geram grandes questionamentos, e alguns especialistas não estão convencidos de que as ferramentas de pedras encontradas na caverna são de fato ferramentas feitas por humanos. Pode ser difícil diferenciar uma pedra que foi quebrada intencionalmente de uma outra que foi moldada por atritos naturais. Eles apontam também que as pedras podem ter sido levadas por uma inundação ou algo do tipo. Não foram encontrados outros indícios de que a caverna foi habitada por humanos. Em contrapartida, os autores do estudo dizem que essa caverna não era um lar permanente, e sim um refúgio em tempos de invernos rigorosos. Esse estudo é mais uma peça desse quebra-cabeça que é a história da ocupação dos humanos nas Américas. A gente ainda vai se deparar com muitos trabalhos que podem dar uma luz a essa discussão. E mais descobertas esperam cientistas nas Américas. E mais descobertas esperam cientistas nas Américas.